Salve, amiga! Salve, amigo! Nosso problema é quais figuras espaciais são originadas da figura plana da esquerda? Ou seja, a figura plana é uma figura de duas dimensões. Já a figura espacial, como esse cubo aqui, é uma figura realmente de três dimensões ou tridimensional. A plana seria bidimensional. Bem, para fazer esse tipo de questão, era como se a gente fosse recortar aqui essa figura todinha, né? Certo? Que nós temos aqui seis quadradinhos. E desses seis quadradinhos, a gente consegue montar o cubo ou aquele dado que a gente joga muito, né? Você vai fazer aquelas dobraduras aqui em 90 graus com as outras partes, né? E a partir disso, você faz a devida montagem. Agora, há uma dificuldade em saber o que fica em que lugar e o que se relaciona com outra parte da figura. Por exemplo, esta parte aqui é uma diagonal que está dentro de um quadradinho do cubo aqui, e outra diagonal, mas esta diagonal, por exemplo, aqui, ela está nesta direção em sentido. Aqui está nesta direção em sentido. Evidentemente, quando você vai montar a figura, você não tem uma tesoura para fazer o quadro. Você tem que fazer isso visualmente. Esta daqui, ela vai dar um giro para cada 90 graus. Esta aqui vai dar um giro para cada 90 graus. Então, estas duas vão ficar unidas por 90 graus. Esta parte aqui vai ficar unida com esta daqui. Você tem que saber tudo isso, né? Esta daqui vai ficar unida com esta parte aqui, certo? Esta daqui vai ficar lá para trás, olha, vai ficar atrás desta figura aqui. Seria o oposto do que está aqui, seria isto aqui, certo? Esta daqui, como está aqui em cima, é a oposta desta daqui. Então, é uma questão que envolve muito conhecimento espacial da pessoa, né? Não é muito simples. Para começar a resolução, nós propomos o seguinte. Eu redesenhei aqui a figura plana, perfeito? E aqui, vou recortar só esta parte aqui, olha. Recortar esta parte aqui. E montar um pequeno cubo só com estas três faces. O que foi que eu fiz? Eu trouxe para cá, sendo esta aqui a base. Eu olho para esta daqui, base, certo? Então, esta base, eu trago para cá, que é esta daqui. No caso, ela é em branco, não tem nada, né? Aí, a partir disso, esta aqui que está em cima, eu vou fazer a dobradura bem aqui, fazendo 90 graus. Aí, ela faz a dobradura. Como aqui a gente está vendo tridimensionalmente, é como se esta aqui fosse a base, e esta aqui fosse esta daqui, olha. Esta daqui é esta, perfeito? E esta aqui do lado, ela vai fazer o giro assim. Aí, você tem que tomar cuidado, que quando girar, essa parte que está bem aqui, olha, é exatamente esta daqui. E esta aqui, quando girar, ela vai lá para trás, esta daqui, olha. Esta aqui vai lá para trás, que é exatamente esta daqui, olha. Certo? Mas lá embaixo. Observaram como é interessante a resolução? Evidentemente, para você fazer a questão bem completa, você vai fazer isso aí para todas elas. Você pode fazer como é que se comporta esta parte aqui, olha. Estas três aqui, olha. Estas três aqui, que eu marquei, certo? Então, você trabalha. Aí, depois, você trabalha como é que ficaria, por exemplo, estas aqui, estas três aqui, perfeito? E observando, por exemplo, que neste caso, esta aqui é a base, né? Como esta aqui é a base, por exemplo, esta daqui, esta bem daqui, ficaria aqui do lado desta base aqui, perfeito? E esta daqui, seria exatamente esta aqui de novo. Então, você vai ter que ir montando e sabendo exatamente como encaixar as peças de uma forma perfeita para evitar qualquer erro, né? Você faria isso. Bem, então, vamos resolver a questão em termos de opções de resposta. Observe bem. Este item número 1 aqui apresenta este x. Ora, rapaz, não tem nenhum x aqui. Então, já estaria errado. Esta opção número 5 aqui apresenta, assim, olha, este aqui, paralelo aqui. Não tem nenhum assim, olha. Assim, nem assim aqui. Então, não pode. Também está errado. É uma opção que é uma pegadinha. Esta daqui tem um x, olha. Este x já não vale, então, nem vai olhar mais. Esta aqui tem dois traços também. Não existe aqui dois traços nesta daqui. Errado. Esta aqui também tem um x de novo. Também está errado. Esta aqui tem uma toda em negrito. Também não pode. E esta aqui tem três, olha. Um, dois, três. O que nós temos aqui só são dois, três. Mas só que este terceiro aqui, ele é assim, olha. É uma vertical em relação aqui, olha. Então, não pode ser aqui porque tem três diagonais neste número 10, perfeito? Então, estaria errado. Então, será que estes três aqui estão corretos? Dois, três e quatro? Vamos investigar, né? Por exemplo, olha. Este daqui, se eu pegasse só esta parte aqui, olha. Só esta parte. Aí, trouxesse esta daqui para cá. E esta daqui para o lado, né? Esta que está aqui, ela vai para o lado. Então, seria exatamente isto aqui, olha. É isto aqui, mais esta daqui e esta daqui. Estaria certa, né? Portanto, o número 2 é uma opção corretíssima. É como aquele esquema da montagem que eu expliquei inicialmente. Número 2 correto. Esse número 3, será que está certo? Bem, vamos examinar. Esse número 3, olha. Esse aqui vai lá para trás, né? Vai lá para trás. Aí, quando ele vai lá para trás, ele fica ligado a esse daqui, porque eles têm este verso comum. E esse outro desce. Fica ligado a ele também aqui do lado. Então, é como se ele estivesse lá atrás, ligado a esse aqui e a esse daqui. Perfeito? Então, ele estaria exatamente correto sob esse aspecto. Porque tem esse aqui também ainda, que ele vai vir daqui, olha. Quando ele for para cá, ele vai ficar atrás desse daqui. Atrás desse daqui. Perfeito? Este daqui fica atrás desse daqui. Você observa que é capcioso isso aqui. Não é muito simples você detectar esse tipo de solução, não é? Então, a gente vai aceitar como correto o número 3. E o número 4? Veja bem, o número 4 aqui. O número 4, ele vai ter uma diagonal, né? E essa diagonal vai ter uma ligação com esse daqui. Quando eu fizer isso aqui, tem uma ligação com esse daqui. Quando eu trouxer ele para cá, olha. Certo? Ele tem uma certa ligação. Faço isso aí visualmente para vocês verificarem. Então, nossas respostas aqui seriam 2, 3 e 4 como opções. Por favor, curta nosso vídeo-aula e no like. E também, faça inscrição em nosso canal da educação. Para que a gente possa continuar nosso trabalho aqui por um longo período. Grato!